Música O Tapes Esportes de hoje vai falar sobre o casal Nicolas Venkato e Jennifer Lima Que correram recentemente na prova de 155 anos de Camacô e também no circuito Sesc na etapa de Camacô Vamos ver como eles se saíram? Música 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 1, 2, 1, valendo! Vamos, Fabiano! Reta final! Dale, Fabiano! O Tapes Esportes para benitos atletas que levam o nome tapense a outro nível, a outro patamar e sempre muito bem representado. Lembrando que o programa é um oferecimento do escritório Mosman Lachmann, que atende pelo telefone 9991-00832 e também no 9969-85880. Casa cível, criminal, consumidor, previdenciário e também trabalhista. Abraço e até o próximo Tapes Esportes! Tchau! 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 Tchau!